Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do 28 às 18 e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão me pedindo bastante tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo Instagram que é pra fazer uma resenha da minha lava e seca Vamos lá? Vamos começar falando com a modelo e marca aqui da minha lava e seca, tá? A marca é da LG, a minha ela lava 10kg e seca 6kg e o modelo dela, deixa eu copiar aqui do selinho porque eu não decorei que é o WD1412RT, tá? Vou deixar o modelo aqui embaixo pra vocês bem certinho também Bem, gente, primeira coisa sobre a lava e seca Essa já é minha segunda lava e seca da LG também, tá? Mas não fiquem preocupadas, eu não troquei a máquina porque a primeira deu algum tipo de problema Na verdade, no meu outro apartamento que eu morava, eu tinha uma lava e seca da LG só que ela era de 8kg, 8,5kg, agora eu não me lembro e eu já gostava muito dela, só que quando nós vendemos o apartamento nós vendemos com todos os móveis dentro, então a máquina ficou lá e quando eu me mudei pra cá, eu quis o mesmo modelo, a mesma marca da lava e seca, né? Só optei por pegar uma maior E por que estou falando isso pra vocês? Porque eu senti diferença entre o modelo que eu tinha antes e o modelo que eu tenho agora Essa minha máquina já tem o painel touchscreen A minha máquina antiga ainda não era touchscreen, era aquela que tinha os botõezinhos pra você mudar e apertar, né? O ciclo de secagem, etc Não lembro o modelo exatamente dela, tá, gente? A sigla que fala o modelo eu não me lembro Mas ela era aquela antiga que tinha o botãozinho, tinha aquele painelzinho pra rodar Essa aqui já é touchscreen Então assim, eu senti boas diferenças comparando uma a outra Por isso que eu resolvi tocar nesse assunto e falar aí o que eu senti de melhora entre elas, tá? Então dentre alguns tópicos que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou comparando o que eu senti de melhora, de diferença entre uma e outra Mas não são muitos tópicos não, tá? É só uma coisinha ou outra em relação à secagem Mas os demais ciclos aqui não tem muita diferença, assim, se eu for comparar Bem, a primeira pergunta que me fazem muito a respeito da máquina da lava e seca é Cintia, já ouvi falar muito que as roupas saem úmidas, que elas não secam direito É verdade? É mentira? Como é que funciona? Bem, gente, vou ser bem franca com vocês A minha experiência com a máquina é a seguinte Eu tô muito satisfeita com o ciclo de secagem dela Claro que, dependendo do ciclo escolhido, às vezes a roupa sai com aquela sensação que está úmida, sabe? Mas ela não sai molhada, sabe, gente? Então assim, eu acho que vai mesmo dar a adaptação que você vai ter com a máquina E também isso vai variar de acordo com o ciclo que você escolher Tem ciclos que a roupa fica um pouco mais úmida e tem ciclos que não A roupa sai quase esturricada, você tem que escolher bem o tipo de roupa que você vai secar Nesses ciclos que são mais quentes, né? Porque a máquina seca realmente bem É um ciclo ou outro que quando você tira a roupa da máquina Você tem a sensação que ela está molhada, mas ela não está Ela fica um pouquinho úmida, parece que fica com um pouquinho de vapor da máquina, não sei Mas logo que você tira da máquina, ela já entra em contato com o ar aqui frio de fora da máquina Ela já seca, sabe, gente? Então assim, pra mim isso é muito tranquilo É bem satisfatório quanto em relação à secagem das roupas Outra coisa que me perguntam muito é Cintia, a roupa sai muito amassada? E isso é um tópico que eu realmente senti diferença desse modelo que eu tenho novo Pro modelo antigo O modelo antigo, gente Camisa social, que meu marido usa muito camisa social Elas amassavam de um jeito que até passando no ferro ficava indo as marcas Não adiantava eu passar um spray pra facilitar Às vezes eu cheguei já a levar na lavanderia Pra deixar as camisas mais bonitinhas, mais bem passadas E até a moça da lavanderia perguntou Você tem aquela lave seca? Eu falei, tenho Olha lá É, então realmente não é uma boa você secar nela Porque a roupa não sai Algumas marcas ficam vinco, sabe? O ferro realmente não tira Isso era uma coisa que eu realmente sofri um pouco com a anterior, né? E quando eu me mudei pra cá Eu fiz questão de ter a lave seca Porque mesmo que eu tinha esses probleminhas em relação à secagem Os benefícios que ela me trazia eram muito maiores Do que esse probleminha que eu tinha com a roupa Porque era só camisa social que eu tinha essa dificuldade Então eu peguei, acostumei e camisa social também é uma roupa que seca rápido Então eu estendia, tá? Então por isso eu optei quando mudei pra cá Eu quis uma lave seca e da mesma marca LG Porque eu já tava acostumada e etc Porém, em um dia de aperto aqui já Quando eu morava nesse apartamento Que eu já tinha esse modelo novo da máquina Eu precisei secar a camisa meio rapidinho Então eu coloquei uma camisa social E eu fiquei impressionada a maneira que ela saiu Porque saiu totalmente diferente do modelo anterior que eu tinha, tá gente? Não saiu tão amassada como saía Assim, não sei nem explicar Parecia... saiu totalmente diferente Então depois desse dia que eu passei esse aperto E precisei colocar uma camisa social aqui E eu vi que ela saiu bem diferente do modelo anterior que eu tinha Toda vez que é preciso eu seco aqui camisa social Seco várias de uma vez só E não tive mais esse problema Então não sei se eles mudaram alguma coisa na fabricação Não sei se eles mudaram Mas eu senti uma diferença muito grande do modelo antigo Pra esse modelo novo que eu tenho Então agora que estou aqui no inverno Que como eu moro em apartamento Meu varal aqui não consegue secar muito bem as roupas Eu coloco camisa social aqui Muito feliz da vida Porque realmente não tenho mais aquele problema De elas saírem muito amarrotadas E eu não consegui tirar as marcas nem no ferro de passar Esse modelo do painel touchscreen Realmente não sei se eles mudaram alguma coisa Mas facilitou demais As camisas saem bem bacaninhas Outra dúvida que me perguntam muito é A máquina, gente, quando você compra Pra você fazer a instalação Ela tem duas entradas aqui atrás dela Que uma é a entrada da mangueira de água fria E outra é a entrada da mangueira de água quente Quem tem água quente encanada na sua lavanderia Na sua casa É só conectar as duas mangueiras A de água fria e a de água quente Ok, a máquina vai trabalhar bonitinha Perfeitamente, maravilha Quem não tem água quente encanada A gente não tem o menor problema É só você conectar somente a mangueira de água fria, tá? E você vai poder usufruir de lavagens com água quente normalmente Mesmo sem você conectar lá atrás a mangueirinha de água quente Porque a máquina, ela faz essa conversão, tá? Então ela lava as roupas com água quente Mesmo que você não tenha a mangueirinha pra água quente Estou falando isso porque foram muitas dúvidas que eu tive, tá? Teve gente que não comprou a máquina Porque achou que não ia poder lavar a roupa na água quente E não, a máquina aqui, mesmo que você não tenha a mangueirinha Ela vai fazer a conversão A única diferença é que dessa forma Ela fazendo a conversão aqui, as resistências, esquentando a água Você vai gastar mais eletricidade Então como a máquina vai ter que aquecer a água aqui dentro Ela realmente vai gastar um pouco mais de energia elétrica Se você tem a saída de água quente pra conectar ali atrás na instalação Sem problema algum ela vai gastar menos energia Se não, a diferença é essa Você vai gastar um pouco mais de energia Mas, gente, vou falar bem a verdade pra vocês É difícil eu falar pra você Ah, essa máquina consome muito de energia, consome pouco É muito difícil quando me fazem essa pergunta Porque isso varia muito com quantidade de uso Quantos dias você vai utilizar Eu uso bastante a minha lava e seca, tá? Uso bastante também lavagem a quente, né? Então, assim, pra mim Eu sempre tive uma máquina desse modelo Então eu já tô acostumada com a minha conta, sabe? A única coisa que eu tenho aqui em casa Que se vocês me perguntarem Cintia, consome muita energia E essa eu posso falar Nossa, consome demais É ar-condicionado, gente Eu tenho dois modelos de ar-condicionado aqui em casa Um que é mais econômico E outro que não é tão econômico Mas os dois, quando eu uso Eu sinto, sim, diferença na minha conta de luz, tá? Agora os demais eletrodomésticos Assim, eu acho que é uma coisa normal Uma coisa mais tranquila Então se vocês me perguntarem Ah, Cintia, ela gasta muita energia É difícil de eu te falar Porque varia muito também de acordo Com a quantidade de dias que você vai usar Se você vai usar muita secadora Se você não vai Se você tem água quente encanada Se você não tem água quente encanada Então é difícil de eu medir isso pra vocês Eu uso bastante a minha secadora, tá? Claro que agora no inverno Eu utilizo muito mais ela É claro que eu sinto, sim Uma alteração na conta de luz, né? Até mesmo porque eu uso aquecedor no banheiro Então acumula tudo isso Realmente eu sinto que a minha conta aumenta um pouco Mas também não é nada exorbitante Mesmo que eu utilize a secadora Mais do que eu já uso no verão, tá? Coisa que me perguntam é referente ao ruído Bem, gente, ruído é um ruído normal de qualquer eletrodoméstico Eu vou tentar colocar aqui no vídeo O barulho dela lavando O barulho dela secando Pra vocês terem uma noção Não sei se a câmera vai conseguir captar exatamente, né? Na realidade aqui Mas vou colocar o barulhinho pra vocês ouvirem também Pra mim não é nada abusivo, tá? É claro que assim Às vezes o barulho de centrifugação e de secagem Ele muda um pouco de acordo com o ciclo que você escolhe, tá? Mas não é nada que pareça um trator dentro da sua casa É um ruído bem normal de eletrodoméstico mesmo Claro que às vezes Se você coloca muito pouca roupa na máquina Uma quantidade muito pequena mesmo Aí o barulho é maior Ela até pode trepidar Inclusive eu não tenho esse problema de trepidar Porque você tem que sempre ajustar os pés da máquina bem certinho Se a sua máquina na sua casa tá trepidando muito Regule os pezinhos dela, tá? Ou veja se não é a quantidade de roupa que você tá colocando Que é muito pouco, tá? Porque isso influencia bastante Mas quando eu uso na capacidade normal Nem muito pouca E nem além da capacidade Não tenho nenhum problema quanto o ruído É um ruído bem tranquilo Outra coisa assim, gente Que eu fiz muito nessa máquina Foi encolher roupa Mas porque a máquina encolhe? Não Na verdade ela só vai encolher se você colocar alguma coisa pra secar Que você não deveria colocar pra secar, né? Então sempre é bom você ficar de olho Nas etiquetas de lavagem Verificar ali os símbolos Se ela pode ir à secadora Ótimo, perfeito É só você colocar aqui dentro Se ela não pode Não coloque Porque com certeza Ela vai encolher, gente Então às vezes o que que acontece? Aliás, acontecia Porque agora eu estou mais atenta a isso, né? Eu colocava bastante roupa aqui pra lavar E as roupas que eu sei que eu não podia secar Eu tirava Estendia no varal E o que podia secar Ficava aqui dentro da máquina E eu colocava no ciclo de secagem, né? Porém, às vezes nessa seleção que eu fazia Alguma peça que era de secar Ficava aqui Que não podia secar, né? Eu não observava E ela ficava aqui dentro Eu acabava secando Então já encolhi muita camisa Mas por falta de atenção mesmo, tá? Então você só tem que ficar realmente de olho Na etiqueta das roupas, tá? E tudo que não pode secar Realmente não coloque Porque aí com certeza vai encolher mesmo Bem, gente Agora eu vou dar um zoom aqui na máquina Pra mostrar os ciclos Vou explicar um pouquinho de cada um deles Vou mostrar também E explicar quais os ciclos eu mais uso Bem, gente Espero que esteja dando pra ler aí direitinho Eu tentei focar aqui Porque minha câmera tem foco manual Então vamos ver se vai ficar bom aí pra vocês Bem, temos o botão aqui De ligar a máquina Que quando você liga ela faz esse barulhinho Então E aqui nós temos todos os ciclos Que você vai selecionando o ciclo Aqui só rodando esse botãozão maior aqui, tá? Então vamos começar aqui Temos o ciclo de algodão Que eu quase não utilizo pra ser franca Temos o algodão eco Qual que é a diferença do algodão eco Pro algodão normal? O algodão eco Ele economiza um pouco mais de água Se eu não estiver enganada Acho que é água e energia Ou só energia Mas eu acho que é só água Então ele é um pouco mais econômico Do que esse ciclo de algodão só Temos aqui o mix Esse mix é um dos que eu mais utilizo Então quando você quer misturar Vários tipos de roupas, né? Vários tecidos diferentes Você pode selecionar esse mix Como que eu faço esse mix, gente? Eu sempre vejo assim Roupas mais grossas Eu vejo se os tecidos são meio parecidos, tá? Aquelas roupas muito fininhas Aí eu evito de usar esse mix Eu coloco roupas delicadas Que eu acho que é mais Mais apropriado, né? Então o mix é um dos que eu mais utilizo E é o ciclo que você pode misturar Vários tipos de tecidos diferentes Aqui nós temos tecidos sintéticos, né? Que dispensa explicações Aqui também a lavagem de edredom Lavagem de roupa de bebê Que é uma roupa mais delicada Então pra quem tem criança Pode selecionar esse ciclo Que ele vai fazer uma lavagem bem mais delicada Aqui também tem a lavagem antialérgico Que ele tem um enxágue antialérgico, tá? Outro ciclo da máquina É o roupa esportiva Que também, gente, dispensa apresentações Então aquelas roupas de dry fit Aqueles tecidos mais molhinhos Dá pra utilizar aqui em roupa esportiva Eu uso bastante Quando eu tenho um acúmulo grande De roupas esportivas Aí eu lavo todas juntas e coloco aqui Se não, eu acabo colocando no mix Mesmo com outro tipo de roupa, tá? Se é pouca roupa Temos aqui o lã É o ciclo rápido 30 Esse também é um dos ciclos que eu mais utilizo Esse ciclo, gente Ele lava em 30 minutos, tá? E a capacidade máxima desse ciclo São de 3 quilos Então quando você tem aquela roupa Pouca roupa Ou aquela roupa que não está muito suja Que você quer só lavar rapidinho Você pode utilizar esse ciclo aqui Rápido 30 E o mais recomendado É uma capacidade de até 3 quilos Pra utilizar esse ciclo, tá? Temos aqui a lavagem silenciosa Confesso pra vocês Nunca utilizei Acredito que deixe mais silenciosa Do que a máquina já é, né? Enfim Temos aqui O enxaguar e centrifugar Essa função aqui Eu utilizo bastante Quando às vezes você Erra a dosagem do sabão líquido Pra lavagem das roupas Então quando eu abro aqui o tambor E eu vejo que ainda tem sabão Dentro da máquina Aí eu acabo optando por esse Enxaguar e centrifugar, tá? Pra tirar mais do sabão Ou até às vezes você quer Lavar alguma roupa na mão Por algum motivo você quer lavar na mão E só quer enxaguar e centrifugar aqui na máquina Você pode colocar e selecionar esse ciclo Aqui temos o ciclo de secagem Que já já eu volto pra explicar um pouco melhor sobre ele, tá? Que tem vários tipos de secagem E temos essa função De lavar e secar Essa função aqui Ela já lava e seca automaticamente Sem você precisar fazer nada mais na máquina Por isso que aqui Você tem que colocar 6kg Tanto pra lavar Quanto pra secar Porque por mais que a máquina tenha 10kg A secagem dela é só de 6kg Então se você quer usar essa função aqui Que a máquina já faz tudo automático Já lava e seca Sem você precisar vir aqui reprogramar Você também tem que lavar a quantidade de 6kg Que é a quantidade que ela consegue secar Essa é uma função que eu utilizo bastante Então de todos esses ciclos aqui Os que eu mais utilizo são o Mix O Roupa Esportiva O Rápido 30 E o Lavar e Secar Agora eu abri um pouco a imagem aqui Do painel pra vocês observarem Então aqui nós temos o painel que é Tote, tá? Então vamos falar aqui da função de secar A função de secar A função de secar Você pode escolher vários tipos de secagem, tá? Então aqui no painel tem aqui secagem Se você for apertando Ele você vai selecionando Aqui é a alta secagem Aqui é a temperatura Que tem esse É de 30 minutos Então ele vai centrifugar E secar Se você tirar a centrifugação Ele só vai pra 30 mesmo Se você colocar a centrifugação Aí ele aumenta pra 54 Porque realmente aqui O tempo que você seleciona É só da secagem, tá? Então nós temos aqui De 30 minutos O de 1 hora E de 2 horas Baixa temperatura Tem essa possibilidade também Que aí a roupa realmente sai um pouquinho mais úmida, tá? Só pra secagem Ela demora 3 horas e 35 nesse ciclo Aí tem o ferro secagem Que ele é um facilitador Pra você passar roupas, tá? Então a roupa também é que sai um pouco úmida Justamente pra facilitar a secagem, tá? Tem esse aqui Armário secagem O ciclo total só da secagem De centrifugação Mas secagem é de 5 horas e 51 minutos Aqui, gente, a roupa sai bem seca mesmo, tá? Alta secagem também A roupa sai bem sequinha E aqui na temperatura A roupa vai, claro, que você tem que pensar Na quantidade de roupas que você tá secando Então se você pôs lá 30 minutos E achou que a roupa ainda tá molhada Programa a máquina pra mais 30 minutos E assim por diante Essa questão que o pessoal fala Da roupa sair úmida É realmente, provavelmente, pelo tempo aqui Que às vezes precisou ficar um tempinho maior E a pessoa pôs um tempo menor Ou porque selecionou Essas opções de baixa temperatura E ferro-secagem Que realmente as roupas Saem um pouquinho mais úmidas também Então são essas as opções de secagem Quando você seleciona aqui O lavar e secar A máquina já vai escolher O ciclo total Tanto da lavagem Quanto da secagem, tá? Você não precisa reprogramar nada Aqui no painel Uma outra coisa importante também É que você consegue Personalizar a lavagem Então, por exemplo Eu escolhi aqui Rápido 30 Vamos colocar aqui No Rápido 30 Selecionando o Rápido 30 Aqui o painel Já vai selecionar A lavagem padrão Que é uma lavagem normal Com temperatura de água de 30 E centrifugação de 800 Só que se eu quiser que lave A roupa tá muito suja Mesmo que eu escolhi o Rápido 30 A roupa tá um pouquinho mais suja Eu posso colocar aqui no intensivo Reduzir o tempo Ele não vai deixar Porque realmente Essa lavagem já é Com o tempo bem reduzido Mas eu consigo colocar Lavagem intensiva ao normal Então aqui no painel Eu consigo mudar isso Temperatura da água Eu também consigo mudar O ciclo normal Ele vai lavar com 30 graus Mas eu posso colocar aqui 40 Ou fria Aqui o 30 O Rápido 30 Ele não me deixa Nem colocar 50 e 60 Porque aí realmente Não vai A máquina vai ter um tempo maior Então ele não deixa você selecionar Mas centrifugação também Se eu quiser Uma centrifugação maior Eu coloco 1000 Ou 1400 Ou se eu não quiser Que a máquina centrifuge Também seleciona aqui Centrifugação E etc Então quase todos os ciclos Que você escolher Você vai conseguir Personalizar aqui De acordo com a sua necessidade Um ciclo ou outro Ele não vai permitir Algumas coisas Como foi o que eu expliquei Do Rápido 30 Que a temperatura da água Eu não consigo aumentar Então alguns ciclos Só que você não vai conseguir Fazer essa personalização Porque realmente Senão você vai Tirar a característica Dos ciclos de lavagem Que você escolheu Outra coisa legal também Que temos aqui Das opções Alguns ciclos Ele não seleciona Aqui a pré-lavagem Então se você tem roupas Muito sujas Você pode colocar aqui Pré-lavagem Esse ciclo de lã Ele não me deixa Acionar a pré-lavagem Mas vamos colocar aqui Algum ciclo Que me permita Selecionei aqui O mix Que é um ciclo Que vai me permitir Colocar a pré-lavagem Então se a roupa Estiver muito suja Eu aciono aqui Pré-lavagem Se eu quero Se eu quero que ela Enxague mais Além do enxague normal Que esse ciclo já tem Eu quero que faça Mais um enxague Eu coloco aqui Enxaguar mais Que ele também permite Alguns ciclos Não vai deixar O rápido 30 Não deixa você Fazer pré-lavagem Porque senão Realmente vai descaracterizar O ciclo rápido Então ele não deixa Você fazer pré-lavagem Mas alguns ciclos Ele vai te permitir Também selecionar isso Ou por exemplo Que roupas de bebê Ele já automaticamente Seleciona pré-lavagem E automaticamente Seleciona enxague antialérgico Vamos supor A roupa do seu bebê Não está muito suja Você não quer que faça Pré-lavagem É só você tirar Pré-lavagem Ela vai reduzir Um pouquinho o tempo também O enxague antialérgico Para roupa de bebê Eu acho que é importante Mas se você quiser tirar Também dá para tirar Se você quer escolher Algum ciclo Que ele já não tem O enxague antialérgico Por exemplo O mix Que é um dos que Eu mais uso Ele não seleciona Enxague antialérgico Mas se eu quiser Eu posso colocar A máquina Só não vai me deixar Colocar enxague antialérgico Em alguns ciclos Por exemplo Roupa esportiva Ele não deixa Lã Também não deixa Rápido 30 Também não Mas algum outro ciclo Que ele não selecione É que você consegue Colocar aqui Sim o enxague antialérgico Outra função Também que você pode Utilizar na máquina É somente A centrifugação Então por exemplo Por algum motivo Você lavou uma peça Na mão Mas você não quer Ficar tendo O trabalho De torcer Então você consegue Fazer que a máquina Apenas centrifuge Aquela peça Se você não quiser Claro utilizar Utilizar esse enxague Mas centrifugar Se você quiser Só utilizar Centrifugação É possível Tá Pra isso Deixa eu desligar A máquina Aqui pra vocês verem Então desliguei a máquina Só pra poder explicar melhor Se eu quiser Só centrifugar uma peça Aqui Eu ligo Não seleciono Absolutamente Nenhum ciclo Aqui de lavagem E já venho direto Nesse botão De centrifugação Aí eu aperto aqui Vai me dar ali 15 minutos Se for nessa Na potência De 1400 Eu também posso Selecionar aqui 400, 800 Ou 1000 Etc Aperto aqui o start Pronto A máquina Realmente só vai Centrifugar a peça Que eu coloquei Aqui dentro Outra função Que eu utilizo Bastante aqui na máquina É essa de adiar início Essa função Inclusive Eu já tinha mostrado Ela aqui no canal No segundo vídeo Aqui do canal De dicas pra você Conciliar o trabalho De casa Com o trabalho fora Eu mostrei essa função E até na época Algumas pessoas Me pediram pra explicar Melhor Como é que usa Essa função na máquina Então assim Por exemplo Liguei a máquina Vou lá selecionar O ciclo que eu quero Vou selecionar O mix Porém Eu vou sair Vou demorar Pra chegar em casa E eu não quero Que eu vou ligar A máquina Antes de eu sair Só que eu vou demorar Pra chegar Não quero que a roupa Fique aqui Porque se você demora Muito pra estender A roupa fica com Mal cheiro dentro Da máquina Então você consegue Programar Pra que a máquina Lave a sua roupa Daqui tantas horas Porque quando você Chega na sua casa Você se programa Certinho aqui E a roupa vai estar Recém lavada Evitando ter problema De mal cheiro Por ter ficado Muito tempo Dentro da máquina De lavar roupas Então aqui Depois que você selecionou O ciclo que você quer Da máquina Você vem aqui No adiar início E a primeira opção Que ela dá É de começar A lavar as roupas Daqui a 3 horas Aí se você apertar Novamente 4 horas 5 horas Então você consegue Programar Você consegue coordenar O tempo que você quer Que a máquina demore Pra começar a trabalhar Tá vendo? Ela vai num prazo Bem longo Até 19 horas Então vamos supor Eu vou sair E só vou voltar E só voltar aqui Pra minha casa Daqui 4 horas Então vou selecionar Esse ciclo de 3 Porque aí a roupa Só vai ficar Por uma horinha Aqui na máquina Esperando que eu chegue Pra poder estender Então depois que você Selecionou o tempo Que você deseja É só você apertar Aqui o Start Vou apertar Pra vocês verem E a máquina Só vai começar A trabalhar Ela vai computar Aqui e vai começar A lavar a roupa Daqui 3 horas Somente Mas é importante Que depois que você Selecionou o tempo Você dê o Start Se não Se você não der o Start A máquina Não vai ficar programada Gente Um detalhe Que eu esqueci de falar Ela está aqui Eu coloquei alguns panos De chão Pra lavar E eu esqueci De colocar alguns Então se eu apertar Aqui o Pausa Vou apertar Vou apertar Aqui o Pausar Depois que ela fez Esse estralinho Que vocês ouviram Ali Eu vou conseguir Abrir a porta E vou conseguir Colocar A roupa Que eu esqueci Tá? Então dependendo Do ciclo Que ela estiver É possível sim Neste modelo Aqui Você pausar A lavagem Ou a secagem Pra incluir Mais alguma coisa Que você possa Ter esquecido Tá? Então aqui Eu já coloquei O que eu esqueci Vou fechar O tambor E vou apertar O play Novamente E ela volta A fazer a lavagem Ela demora um pouquinho E mais volta A fazer a lavagem Tá? Tanto no ciclo De lavagem Quanto secagem É possível Você apertar O Pausa E depois que ela Dá aquele estralinho Lá Você consegue Abrir aqui A porta Neste apartamento Essa máquina Eu já tenho Há dois anos Eu nunca tive Nenhum problema Tá? No apartamento Que eu morei Anteriormente Com a máquina Que era o modelo Antigo Eu acho Que eu fiquei Com ela Uns Acho que eu fiquei Uns 4 ou 5 anos Com o outro modelo E também Nunca tive problema Nunca precisei Chamar assistência Sempre funcionaram Direitinho Tá? Então essa aqui Também Por enquanto Em dois anos De uso Tá ok Tá belezinha Bem gente É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que tenha Ficado assim Bem esclarecedor Eu tentei pegar Todas as dúvidas Que me mandaram Pelo Instagram A respeito da máquina Então resolvi Focar e mostrar Alguns detalhes Por causa dessas dúvidas Que eu havia recebido Então espero que tenha Ficado claro E pra vocês Se ainda restou Alguma dúvida E se eu souber Responder É só me deixar Aqui nos comentários Também Que eu respondo Pra vocês E se inscrevam No canal Pra não perder Nenhum vídeo E me acompanhem Também no Instagram Que é Arroba Das 8 às 18 Com H de Hora No final Por lá gente Eu sempre também Tento passar dicas Diferentes Das que eu dou Aqui no YouTube Eu mostro um pouco Do meu dia a dia Então estou compartilhando Muitas coisas por lá Também Então me acompanhem Pelo Instagram E se você gostou Do vídeo Clica no gostei Aqui embaixo Pra gente Eu espero Encontrar com vocês Num próximo vídeo Um beijo E até mais